Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês técnico para mineração, Basic Terminology, Introduction. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou professor em Engenharia de Minas pela UFOPA. Hoje a gente vai falar de Lavra, Céu Aberto e vamos dar em esse. Terminologia. Terminology. Surface Mining. Então, o que é uma Surface Mining? Surface Mining. If the excavation used for mining entirely operated from the surface, it is the predominant exploitation procedure worldwide. Ou seja, Lavra, Céu Aberto, então Surface Mining é o que? Lavra, Céu Aberto. Independente do método que seja, aqui a gente tem o exemplo do Open Pit Mining, método de cava, né? Mas poderia ser em tiras ou outros métodos também. E se a escavação é utilizada pela atividade de mineração, atividade de lavra, foi inteiramente realizada, entrada em operação, a partir da superfície. Então, ela é toda na superfície, então é uma Lavra, a Céu Aberto. Esse é o tipo de mina, né? O tipo de atividade mineradora predominante na explotação, na exploitation. Tem gente que fala em português explotação. E tem gente que acha ruim esse termo, mas explotação seria a retirada do minério, ou do interior da terra. São os procedimentos de extração mineral mais amplamente utilizados. Predominantemente é ele que se utiliza, certo? A maioria das minas, então, são de Céu Aberto. Operados por Lavra, Céu Aberto. Mining Method. O que é um Mining Method? Um método de Lavra. The details of the procedures, layouts, and equipment used in the mine distinguishing. Então, eles são os detalhes, e os procedimentos, o layout, e os equipamentos usados na mina que distinguem uma da outra. Certo? This is determined by the geological, physical, environmental, economic, and legal circumstances. Então, o método de Lavra, ele é determinado a partir de características geológicas, físicas, ambientais, econômicas, e circunstâncias legais também. Tá? Então, dependendo desse parâmetro, tem muitos outros, na verdade, mas eles são os mais influentes. Junto com a REN também. Então, cada método tem sua especificidade, em termos de procedimento, design, layout, e equipamentos utilizados. Certo? E hoje, o método, o primeiro método que vai ser apresentado, é o de Open Pit Mining. O que seria Open Pit Mining? A mechanical extraction method, it is generally mined in benches, which is usually employed to exploit a new surface or deposit, or one that has a low extriperation. Ou seja, então a gente está falando de um método de extração mecânica, ele subclassifica os métodos em dois. O autor que a gente vai ver, o primeiro livro que a gente vai ver nas referências, Introductory Mind Engineering, ele divide uma parte dos métodos de acordo com a extração mecânica e outro que utiliza a água. A gente vai ver mais pra frente. Então, Method Extraction Mechanical, o método de extração mecânica, que é geralmente minério em bancos, o que é comumente empregado em jazidas próximo à superfície para explotar. É sempre utilizado, né, uma característica, como eu tinha comentado aqui, mais uma característica. Strip Ration, uma baixa relação estéreo-minério. Certo? Labras é aberto, é genérico e está contido nele os métodos de labra, como labra em tiras, labra em bancadas, tá? São mining métodos, métodos de labra. Está contido no Surface Mining. Aqui as referências que foram utilizadas, aí pra quem quiser verificar mais coisas a respeito. Obrigado pela atenção. Se não ficou muito claro, pode deixar as perguntas aí que eu vou responder.